O ensinamento básico do budismo é a impermanência ou a mudança. Para cada existência, a verdade básica é que tudo muda. Ninguém pode negar essa verdade e todo o ensinamento do budismo é condensado nela. Este ensinamento é para todos e tudo o que existe no universo é impermanente. E aí Saulo, e aí GVA, e aí YouTube? Eu vou abordar nesse vídeo o assunto destruição da consciência. Eu ia fazer um comentário lá no grupo GVA, mas ia ficar muito grande. Então eu decidi fazer um vídeo para ficar mais rápido. Então basicamente eu vou fazer esse vídeo por três motivos. Primeiramente eu vi o vídeo do Saulo bate-papo espiritual lavando louça. E vi que lá nos comentários muita gente tinha comentado uma situação nada a ver. Que inclusive se desescreveram do canal do autor que fala sobre a destruição da consciência. E por isso eu achei que merecia fazer algum comentário um pouco mais elaborado. Só que esse comentário ia ficar muito grande. Então eu decidi fazer um vídeo para facilitar a vida do pessoal. Segundo motivo que eu quero ser mais objetivo e incisivo é no que se refere ao tema destruição da consciência. visto que ficou uma incompreensão enorme, houve uma má interpretação do que o Moisés Izaguí quis dizer quando ele falou sobre a destruição da consciência. O terceiro motivo é porque eu queria explicar isso por um e-mail que eu ia enviar ao Saulo. E esse e-mail ia ficar muito grande, cinco páginas mais ou menos. Coisa que com 90% de certeza o Saulo não ia ler uma mensagem desse tamanho. Então eu estou fazendo esse vídeo com esperança de que ele veja. Então eu vou tentar ser o mais breve objetivo possível. E se ficar um pouco confuso, volta um pouco o vídeo aí e vê ele de novo. O autor dessa máxima é Moisés Izaguí e ele não fala absolutamente nada de destruição da consciência. Ele fala em destruição dos veículos de manifestação da consciência. O que é totalmente diferente do que o pessoal entendeu e anda espalhando por aí. As pessoas procuram não entender as coisas, tudo o que é falado na íntegra e sai espalhando a notícia toda corrompida. E acaba gerando uma revolta. Então por conta disso eu vou disponibilizar aqui embaixo os três links do Moisés Izaguí. Que ele fala sobre o assunto por ordem de upload com as suas respectivas datas. Na qual os três vídeos que ele fala sobre o assunto, dá totalizando uns 30 minutos de vídeo. E caso você queira parar esse vídeo e ver esses 30 minutos antes de seguir, eu acho que seria interessante. Mas se não, continua vendo que eu vou fazer um resumão mesmo. Em um vídeo sem ser esses três que eu disponibilizei aqui embaixo, o Moisés comenta sobre a destruição da consciência. E com isso deixa muita gente abismada e procurando mais informações sobre o assunto. Por conta disso ele recebe vários e-mails. E devido ao tanto de perguntas que ele recebeu sobre o assunto, ele fez três vídeos, os três aqui de baixo. Explicando sobre o assunto. O primeiro deles ele tenta explicar mais do que ele quis dizer no outro vídeo que ele comenta sobre o assunto que eu não consegui encontrar. E nos outros dois vídeos sobre o assunto ele tenta responder as perguntas do pessoal. Logo no seu primeiro vídeo ele explica o que ocorreu com ele, que parece que ele teve uma intuição sobre o assunto quando ele saiu do corpo. E parece que ele se sentiu inconformado. Ele mesmo falou que ele se sentiu inconformado com a situação. Porque ele não aceitava sobre a destruição da consciência. Depois logo em seguida ele comenta dizendo que não acredita que não exista nada no universo que não possa ser destruído. E nem nada que não possa ser construído. Tudo dependendo do quão evoluído você seja para fazer tal coisa. Um exemplo seria a tecnologia que temos hoje que depende diretamente do quão evoluído os sons para poder fabricá-los. Por exemplo um carro. Depende de uma tecnologia, depende de uma inteligência para se fazer. E obviamente o que ele quis dizer é que isso também se aplica à consciência. Aparentemente ele pecou aí. Mas por se tratar de uma lei universal, a lei da não mudança. A lei de que nada permanece inerte. A lei de que tudo muda, de que tudo é passageiro. Como até mesmo o Buda pregava, tem lá seus pontos positivos, tem lá seu raciocínio lógico. Mas mesmo assim ainda não é bem isso que ele quis dizer. Ele fala que a tecnologia do espírito é uma tecnologia muito avançada. E como toda tecnologia não pode ser criada, não pode ser desfeita, nem refeita, nem descartada. Aí galera, dá para perceber que até agora ele não fala nada de destruição da consciência. Mas do espírito, por ser uma tecnologia passiva de destruição, por ser uma tecnologia, então é passiva de destruição. E com isso pode ser compreendido pela conscienciologia como o ernego soma, ou então como o psicosoma. No caso o que dá para perceber é que falta palavras, falta neologismo para ele explicar mais sobre o assunto que ele está falando. Mas então falando sobre o psicosoma e sobre o ernego soma como veículos tecnológicos de manifestação, dá para perceber que realmente é passivo de destruição por se tratar meramente de um veículo de manifestação. E nada mais. Enfim, toda tecnologia construtível pode sim ser destrutível. Mas atenção, não estou falando da consciência em si, eu estou falando dos veículos de manifestação dela, o que não tem nada a ver com destruição de consciência. Ele também fala que quanto mais sutil você estiver, dentre essas frequências, mais difícil será essa destruição. E que de certa forma é aceitável, levando em consideração todos os nossos corpos. Um exemplo, o nosso soma é mais fácil de se destruir que o nosso negossoma. O nosso negossoma é mais fácil de se destruir que o nosso psicosoma. E o nosso psicosoma é mais fácil de se destruir que o nosso mental soma. E por aí vai. E é bem aí que ele cita o exemplo da bomba atômica. Ele fala que a explosão da bomba atômica não causa efeitos somente no campo físico, mas também em outras frequências para se tratar de uma desorganização energética muito forte. Seja no corpo físico, então seja no corpo energético. E por isso é capaz de alcançar todos os veículos, todos os outros veículos da consciência e causar reverberações por isso. O que de certa forma ainda é aceitável. Ele fala que com essa explosão existe uma desorganização não só do campo físico, mas de todo o campo energético no local. E por isso consegue atingir o nosso negossoma, consegue atingir os nossos chakras. Ele não fala tecnicamente em negossoma, mas ele fala em chakras. Mas por isso dá para perceber que é o corpo energético, é o corpo negossomático. É isso. Realmente o que falta ali é palavras. E depois ele complementa que o espírito pode ficar desorganizado, inutilizado e não destruído. E por isso a consciência não poderia se manifestar nele. O que novamente reforça a hipótese de que ele está falando do negossoma ou então do psicosoma. Então concluindo esse raciocínio, quanto mais denso você estiver, mais passivo de destruição você será. O que de novo pode ser um pouco coerente. Basta lembrar da sequência dos corpos de manifestação que temos. Que é o corpo soma, o enegossoma, o psicossoma e o mental soma. No qual o nosso corpo físico soma é muito mais passivo de destruição do que o nosso enegossoma ou então do que o nosso psicossoma. Exemplo, se eu der um tiro na minha cabeça agora, eu vou conseguir inutilizar o meu soma. Mas o meu psicossoma continua ativo. Eu não consigo atingir ele com uma bala. Já no segundo vídeo ele responde uma pergunta. No qual a pergunta é. Para onde a consciência vai em caso dessa destruição desse determinado veículo. Aí novamente ele torna a falar que pelo pensamento dele, tudo que pode ser criado pode ser destruído. E essa é a realidade universal. O que eu falei lá no começo do vídeo sobre o budismo. Mas racionalizando um pouco, é praticamente isso mesmo. Essa é a lei universal de que tudo é criado. De que tudo que é criado é criado para ser passageiro. É criado para ser destruído. Tudo que vem, vai. E não tem como correr disso. Mas agora eu vou tentar ponderar algumas hipóteses que o Moisés talvez não conseguiu fazer. Bom, eu estava aqui pensando em alguma hipótese da consciência existir sem interferir nessa lei universal da impermanência. E encontrei duas hipóteses. Mas antes de falar dessas duas hipóteses, eu preciso reforçar a ideia de lei universal da impermanência. Que por ser uma lei universal, ela se aplica a todas as frequências. O que eu quero dizer é que não se aplica somente a frequência material. Mas em todas as outras frequências que possam existir. Seja as sete frequências estudadas pelo qualquer outro tipo de religião. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte. Por ser uma lei universal, ela se aplica a todas as frequências. Certo, agora eu acho que fica mais fácil falar sobre a minha primeira hipótese. Para a consciência não respeitar essa lei, ela teria que ter sido criada antes dessa lei existir. Ou seja, no mínimo a consciência tem que existir antes do Big Bang. Isso porque mesmo que não comprovado, o Big Bang é a teoria de que temos hoje sobre a criação do campo da matéria. Ou então frequência da matéria. Só que por eu estar falando de uma lei universal, então ela não se aplica somente a frequência da matéria. Mas também a todas as outras frequências. Então para mim obedecer essa lei, a consciência teria que ter sido criada não só antes da frequência da matéria. Mas antes da criação de todas as outras frequências. Seja a frequência energética, a frequência umbral, enfim, todas as outras frequências. Mental, seja qualquer uma que for. Só que essa hipótese é meio falha, porque a gente está falando da consciência existir antes da criação. Seja do Big Bang, que é a representação da frequência da matéria. Ou então seja de outras hipóteses sobre a criação das outras frequências. Ou então das outras dimensões. Fica a seu critério. Já a segunda hipótese eu considero ela um pouco mais aceitável, por ela ser um pouco mais simples. Ela é baseada no tempo. Na primeira hipótese sempre trabalhamos com a criação. A criação do espírito, que no caso viria antes da lei universal do mudança. A criação da matéria. A criação da lei universal em si. A criação de outras frequências de existência. Enfim, sempre falamos de criação. Sempre falamos de início. Só que como os grandes sábios já disseram, desde 10 mil anos atrás. Desde quando existe o homem, sempre se fala que o tempo não existe e que a consciência acompanha isso. Ou seja, a consciência é eterna. E por conta disso, por não existir essa data de criação, pela consciência ser eterna e também pelo tempo ser eterno, estamos falando de algo que se assemelharia a um círculo, no qual não existe começo nem fim. E por conta disso a consciência não entraria aí, porque ela não foi criada. Então, por ela não ter data de criação, então ela não teria, digamos assim, uma data de fim. Que é aplicada pela lei universal da impermanência. No qual, se tem um começo, se tudo que é criado deverá ser destruído futuramente. Então, por conta disso, a lei universal da impermanência, ela não se aplica ao que não foi criado. Ou seja, ela não se aplica à consciência. E mesmo assim, não se tem nenhum problema em falar em lei universal transgredindo a eternidade da consciência ou vice-versa. Deste modo, quando Moisés fala que ele acredita que a lei universal de que tudo que é criado é criado para um dia ser destruído, é verdadeira, talvez ele não tenha citado o budismo em si, não quer dizer que não exista essa lei. Agora, dando continuidade à pergunta do segundo vídeo, que é para onde a consciência vai em caso dessa destruição de determinados veículos de manifestação. Por conta disso, eu vou usar uma analogia de novo para tentar responder essa pergunta e vou tentar colocar como uma pergunta para responder essa pergunta. O que você faz se você é dono de uma bicicleta e precisa trocar de bicicleta porque ela está muito velha? Você troca, você vende a bicicleta, certo? Agora, o que você faz se você tende a ir com essa mesma bicicleta para o trabalho e ela estraga a ponto de dar a perda total de que ninguém quer comprar? Você joga fora e adquire outra, você compra outra. O que você faz se você vai para o trabalho de carro e um dia esse carro capota e dá a perda total? Você compra outro carro. Se o carro deu perda total, ninguém vai querer ele, ninguém vai querer comprar ele. Então, você troca de carro. Então, vamos aproveitar esse mesmo raciocínio. O que você faz se você sofre um acidente e morre? Você troca de corpo, você reencarna no caso. Agora, o que acontece se você sofre um acidente no seu corpo energético ou no seu psicossoma? Acompanhando o mesmo raciocínio, certamente você terá outro corpo energético ou então outro psicossoma. Só que, como um acidente de bicicleta você fica temporariamente sem poder usar a ciclovia, ou então um acidente de carro você fica temporariamente sem poder usar a rodovia, ou então um caso que você morre e você fica muito mais tempo sem atuar no plano físico, o mesmo se aplica ao energossoma e ao psicossoma e também provavelmente ao mental soma. Pelo seguinte motivo, tanto a bicicleta, quanto o carro, quanto o seu corpo, quanto o seu energossoma, quanto o seu psicossoma, são apenas meios de manifestação da consciência. Ainda não representam o que você é de fato, são só meios de manifestação. Está bem importante deixar claro que quando a bicicleta estraga, por se tratar de um veículo barato, você troca por outra no dia seguinte, em questão de uma semana no máximo. Diferente do carro, que por ser um veículo de manifestação mais caro, por ser um veículo de manifestação mais elaborado, tem um pouco de burocracia, tem um pouco de tempo, demanda um pouco mais de tempo. Já no corpo, se você perde dinheiro, tem gente que demora centenas de anos para reencarnar, demora centenas de anos para adquirir um novo corpo, para adquirir um novo meio de manifestação aqui na Terra. Ou em qualquer outro planeta da mesma frequência. Então, levando em consideração que quando uma consciência reencarna, ela demora anos, centenas de anos, décadas, centenas de anos para reencarnar, o que me garante que o psicossoma não leve milhares de anos para ser reconstruído, em caso de perda, em caso você perca ou você dê algum embaralhamento nele. Ainda no final do segundo vídeo, ele faz questão de reforçar sobre a desorganização da consciência de fato. Desorganização. Mas, de qualquer forma, se você chegou aqui sem ver os três vídeos que eu indiquei, eu acho importante depois que acabar esse vídeo, você voltar lá e ver para entender realmente o que ele quis dizer. Já no terceiro vídeo, a pergunta é mais ou menos assim. Eu poderia deixar de existir em um acidente de carro ou em um acidente de avião que tem explosões? Bom, pelo raciocínio que a gente desenvolveu até aqui, dá para perceber que não. Por se tratar porque tanto o corpo, tanto o carro quanto o avião, se trata de veículo de manifestação. Você não vai deixar de existir por conta disso. Só que por ser uma explosão simples, ela vai afetar somente o seu corpo. Ela não vai alcançar o seu psicossoma ou o seu enegoçoma. Então, não. Um acidente de carro, um acidente de avião que tem explosão, não é o suficiente para destruir o seu corpo de manifestação, para destruir o seu veículo de manifestação. O que vai ser destruído, provavelmente, vai ser só o veículo de manifestação que você estava e o veículo que te transportava. São dois veículos, no caso. Ou o carro ou o avião e o seu corpo. Assim, quando Moisés fala de que tudo que pode ser criado pode ser destruído, repito, é verdadeira. Não tem problema em se falar isso. Só que ele esqueceu de citar Buda. Buda já falava isso há 2.500 anos. Só que em outras palavras. Tecnicamente, pela teoria universal da impermanência. Também quando ele diz que os corpos de manifestação podem ser destruídos, é totalmente verdadeiro por esse nosso raciocínio. E por fim, Moisés fala que ainda não tem muita certeza sobre o que pensar disso. E eu também faço dele as minhas palavras, porque a gente trabalhou aqui com hipóteses. Não é nada certo, não é nada verídico, não é nada científico, incontestável. Talvez essas hipóteses possam ser sanadas daqui a alguns milhares de anos. Eu não sei. E para fechar com o ensinamento de Buda, falando sobre a lei universal da impermanência, saiba que não adianta se apegar a nada. Não adianta se apegar a nenhuma coisa daqui da Terra, ou de qualquer outra frequência, ou de qualquer outra dimensão. Esse é o fluxo da vida, esse é o fluxo do universo. Não tem como correr disso. É aplicar a lei do desapego mesmo. E essa lei é tão extrema que o que você é hoje não é o mesmo do que você é ontem. Então você não pode se apegar ao que você é hoje, porque amanhã você será uma nova pessoa. Porque o seu passado te constrói ao longo do tempo. Você não é você mesmo, nem depois de uma refeição, pois você incontestavelmente é modificado por ela. Muito menos você é o mesmo espectador de 15 minutos atrás de quando começou a ver esse vídeo. Dúvidas, sugestões e observações, deixa aqui no comentário, que eu vou estar fazendo de tudo para ler. E muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, por assistir esse vídeo até aqui. E... Namastê... Namastê... E... Namastê... Namastê... E... Namastê... Obrigado.